A ideia dela, a ideia que ele tem para o Estado de São Paulo, a longo prazo, é privatizar tudo. Porque ele está destruindo a educação, como eu disse, está destruindo a saúde, o metrô, tudo que é público, tudo. Não tem outra alternativa a não ser que ele quer privatizar tudo. E a gente que não tem dinheiro para pagar isso aí, nós somos estudantes pobres, mas se mede que não consegue, não consegue mais, não dá mais. É uma questão nacional, é uma questão do governo do Estado de São Paulo também. Muita gente culpa, a gente tem que culpar a todos. Está ouvindo corrupção no governo nacional? Tá. Vamos se manifestar. Mas agora é contra o fechamento do Estado. E quem está fazendo isso é o governo do Estado de São Paulo. E o partido B, o PSDB, o partido que privatiza, o partido que vendeu a Vale lá, que valeu 92 bilhões por 3 bilhões, que vendeu a preço de banana. É isso que ele quer fazer com a escola pública. Não podemos deixar.